Oi, eu sou o Alexandre Ferreira e esse é o canal da Toca do Silk. Se você está começando na serigrafia e quer pegar umas dicas e não quer muita enrolação, se inscreve aqui no canal e aproveita que do dia 12 ao dia 17 de julho a gente vai ter a Semana da Serigrafia, um evento online e gratuito. Se inscreve, aqui embaixo tem o link pra você. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre nylon. Uma pergunta que muita gente quando está começando se faz, e faz aqui na loja também, é qual é o melhor nylon pra trabalhar com serigrafia? Isso é uma pergunta que não tem resposta, porque vai depender muito do tipo de imagem que você vai trabalhar, do tipo de tinta que você vai trabalhar, do tipo de material que você vai trabalhar. Então, em linhas gerais, como é que funciona isso? Bom, aqui a gente vê o nosso estoquezinho de poliéster, a gente fala nylon, mas na verdade o material é poliéster, tá? É o PET. Então aqui eu tenho um de 36 fios, 44 fios, 53 fios, 60 fios, 77 fios, 90 fios, 120 fios, 150 fios. Essa numeração de fios que eu falei, na verdade, significa o número de fios por centímetro. Então se você pegar aqui um centímetro do nylon e contar quantos fios tem ali, é que vai ter aproximadamente essa numeração que eu falei. Quando você compra o poliéster, Vou ver se dá pra pegar aqui. Ó, aqui vem a marca Gênesis Global JP PET 60, né? Então significa que esse aqui é um nylon, ou um poliéster na verdade, de 60 fios, tá? Ele tem 60 fios por centímetro. É importante também você considerar a largura dele, tá? Esses poliésteres que a gente tem aqui, eles têm 1,60 de largura. Então quando você compra o poliéster, você vai comprar pelo metro linear. Ah, eu quero 1 metro de poliéster. Beleza, então a gente vai medir 1 metro e cortar. Só que ele tem 1,60 de largura. Então, dependendo do tamanho da tela que você for trabalhar, você tem que calcular direitinho pra ver quantas telas cabem naquele 1 metro por 1,60, tá certo? Mas voltando aqui a questão do melhor nylon, ou do melhor poliéster no caso, né? Se você vai trabalhar uma imagem com chapado... Deixa eu passar o outro. Vou lá, vou voltar um pouquinho, tá? Então, voltando aqui a questão do melhor nylon, ou do melhor poliéster pra se trabalhar com serigrafia. Depende da imagem que você vai trabalhar em primeiro lugar, tá? Se você tá trabalhando com uma imagem que a gente chama chapada, né? Uma área grande de cobertura de cor, por exemplo. E a gente tem... Essa tela que é pra imprimir bandeiras, né? Então, não precisa ser um nylon muito fino, ao contrário. A gente quer logo uma cobertura de tinta. Então, foi utilizado um nylon aqui de 44 fios, tá? Porque é pra cobrir a tinta passar, não tem detalhe. É pra uma bandeira, vai ser visto de longe. Então, não tem necessidade de ser nada muito elaborado. Se você trabalha, por exemplo, com uma tinta de relevo, tinta puff, boa tinta plástico sol relevo, também é interessante você usar um nylon mais aberto. Um nylon de 44 fios, 53 fios é o ideal, tá? Se você vai trabalhar com impressão em camiseta, em fundos escuros, mesma coisa. Trabalha com um nylon mais aberto, porque o fundo escuro pede uma maior cobertura de tinta. Então, é legal você ter um nylon mais aberto. Mas, se o teu desenho já começa a ter detalhes, aí você já tem que começar a pensar em trabalhar com um nylon um pouco mais fechado. Tá certo? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma tela aqui. Aqui, aqui a gente tem uma tela de um cliente, onde você tem letras com serifa, tá? Letras com traço mais fino. Aqui a gente tem uma letra bastão, mas bem fininha também. Então, nesse caso aqui, já é legal você buscar um nylon um pouquinho mais fechado. No caso aqui, foi usado um nylon de 60 fios, tá? O nylon 60 fios, pra estamparia de camiseta, ele é meio coringa. Ele já pega uma imagem com um pouquinho mais de detalhe, mas já possibilita também um pouco mais de cobertura. Tá certo? Agora, se você vai trabalhar com retícula, aí o ideal é já trabalhar com um nylon de 77 fios, 90 fios, porque são aqueles pontinhos pequenininhos que vão reproduzir uma fotografia. Então, tem que ser um nylon mais fechado. Tá certo? Quando você trabalha com a imagem reticulada, dificilmente você está querendo muita cobertura, porque a cobertura vai dar um problema chamado ganho de ponto. Isso aí a gente aborda no nosso curso também. E o ganho de ponto pra retícula não é interessante, tá? Agora, vou trabalhar com impressão em adesivo, vou trabalhar com impressão em sacola plástica, vou trabalhar com impressão em copo long drink. Todos esses materiais plásticos, né, vou trabalhar sobre papel, imprimindo um convite de casamento, por exemplo. São traços finos, letras pequenininhas. Aí o ideal é você trabalhar com um nylon bem mais fechado. Um nylon de 120 fios, 150 fios, tá certo? Por quê? No caso da sacola plástica, ele é um material que não é absorvente, igual um tecido de uma camiseta. É um material liso. Então, quanto menor for a carga de tinta, melhor vai ficar o resultado final da estampa, tá? Não precisa ter relevo, não precisa ter nada disso. É só a logomarca lá do cliente, com o telefone, enfim. Então, como é um material plástico que não é absorvente, como um tecido de uma camiseta, o ideal é trabalhar com um nylon bem fechado, até por uma questão também de economia de tinta. Tá ok? Então é isso. Espero ter explicado aí, mais ou menos, como é que funciona essa escolha do nylon. Não existe um nylon universal que sirva para tudo. Vai depender do tipo de desenho, do tipo de tinta que você está trabalhando, e do tipo de material que você vai imprimir também, tá certo? Cada caso é um caso. Mais uma vez, obrigado aí por assistir o canal. Se inscreve e aproveita e se inscreve também para a nossa semana da serigrafia. Um abraço, até a próxima. Tchau.